Mariana é filha de mãe solo e conhece bem as dificuldades financeiras. Ela tem 16 anos e está se dedicando só aos estudos. Ela recebe o auxílio do governo estadual, a Bolsa Estudo, que é usada para ajudar nas despesas de casa. Quem mantém o lar lá em casa é minha mãe e já ajuda muito nas despesas de dentro de casa. Eu pago meu plano de internet. O Miguel, de 16 anos, também recebe a Bolsa Estudo, mas precisa conciliar a escola com o trabalho para complementar a renda de casa. Me ajuda a pagar minha conta de internet e comprar coisas para minha família, como um alimento, um saco de arroz, uma carne, umas verduras, ou às vezes alguma coisa, tipo, só aproveitar. Miguel, Mariana e mais de 62 mil estudantes do ensino médio em Goiás vão contar com mais uma ajuda. A segunda é o programa Pé de Meia, lançado pelo governo federal e aderido por Goiás. Eu pretendo ajudar mais dentro de casa, dar pelo menos a metade da energia, né? E continuar ajudando no que eu já ajudo. O Pé de Meia é uma poupança do ensino médio. Funciona assim. O aluno recebe 10 parcelas de 200 reais durante o ano e mais mil reais ao concluir cada ano. Primeiro, segundo e terceiro. Considerando as 10 parcelas de incentivo, os depósitos anuais e ainda o adicional de 200 reais, se ele participar do Enem, os valores chegam a 9.200 reais por aluno. O ministro da Educação, Camilo Sobreira, esteve em Goiânia para o lançamento do projeto e explicou como vai funcionar. É uma parceria com a rede estadual. A rede estadual informou ao Ministério da Educação todos os alunos matriculados no ano de 2024. Aí nós fizemos um cruzamento desses alunos. Portanto, precisa ser alunos que estão... As famílias estão no Cade 1. Já foi feito o cruzamento. Todo o cruzamento foi validado e repassado para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica já abriu a conta desses alunos automaticamente. Quem não tem CPF, precisa ter o CPF. O que é que precisa para abrir a conta? Ter matriculado e ter o CPF. Automaticamente a conta já foi aberta. Quem não tem o CPF, as redes vão ficar responsáveis para tirar o CPF desses alunos. Quem é menor de 18 anos vai ter que ter autorização dos pais para movimentar a conta. Por exemplo, quem nasceu em janeiro e fevereiro, hoje já está o dinheiro na conta. Mas quem é menor de 18 anos, precisa ter autorização dos pais para movimentar. Pode ser feito pelo aplicativo Caixa Tem, O governador de Goiás ressaltou que o Estado já tem um programa que segue a mesma linha há três anos, a Bolsa Estudo, que ajuda as famílias da Mariana e do Miguel, alunos que você viu no início dessa reportagem. O Bolsa Estudo é um programa que nós instituímos numa iniciativa feita pela nossa secretária, Fátima Gavioli, dentro de um estudo nosso da evasão escolar, que havia principalmente no ensino médio. E aí nós estipulamos que todos os alunos matriculados no ensino médio receberiam a Bolsa Estudo. E dentro das limitações, lógico, do Estado de Goiás, mas é extensivo a todos. Há 111 reais que eles recebem na conta, todos os meses, desde que tenham frequência e também bons resultados nas provas. Então, isso tudo são fatores determinantes para que esse programa tenha a sua continuidade com resultados que nós estamos conseguindo aqui no Estado de Goiás. O maior desafio da educação básica hoje é o ensino médio, por conta da alta taxa de evasão escolar. Em 10 anos, o número de matrículas nessa etapa aqui em Goiás caiu 13%, segundo dados do Censo da Educação Básica. Um dos principais motivos para esse cenário é a necessidade que o jovem tem de trabalhar para ajudar a família. E é esse ponto que o programa quer mudar. O censo divulgado agora, esses dias, pelo PENAR, mostrou que 41,5% dos brasileiros de 24 a 65 anos não concluíram o ensino médio no Brasil. Quase 70 bilhões de brasileiros não concluíram a educação básica do Brasil. Então, o que nós queremos dizer é que nós não queremos perder mais nenhum jovem. Porque, às vezes, o aluno precisa de um dinheirinho para pagar o transporte, para melhorar a roupa dele para poder sair para a escola, enfim, comprar um livro, comprar um caderno, tem qualquer ajuda. E Goiás já tem essa ajuda aqui. Portanto, o PENAR vem a complementar, ele vai beneficiar nesse primeiro momento os alunos do Cade 1 do Bolsa Família. Portanto, aqui em Goiás, chegará, poderá estar aptos a participar, o entorno de 62 mil alunos. Tem direito ao incentivo estudantes de 14 a 24 anos matriculados no ensino médio em escolas públicas, que integrem famílias cadastradas no Cade Único. Quem está fora da escola ou no EJA também pode participar. Nós vamos dar um prazo até maio para os alunos que estão fora da escola quiserem retornar e ter o benefício do programa poderão também retornar. Como também os alunos da EJA também vão poder fazer parte do programa. E os alunos também foram aprovados agora em uma emenda do Congresso na Câmara que os alunos das escolas Família Agrícola também vão poder fazer parte do programa após a aprovação do Senado Federal e sancionado pelo presidente. Essas são condições básicas do poder público para que o foco do estudante seja a escola e para que ele consiga realizar os sonhos. Agora eu quero entrar para a faculdade, fazer a faculdade de educação física e seguir carreira militar. Quero entrar para a base e seguir carreira militar lá dentro. Eu pretendo trabalhar na área de administração e pretendo trabalhar em uma empresa grande e fazer muitas coisas. Eu também sou irmã mais velha, né? Eu quero inspirar minha irmã, ajudar ela. Então, tipo assim, tenho muitas metas e sonhos. Então, eu quero ajudar.